Boa noite a todos. Bem-vindos a mais um programa, uma palestra do programa Ciências 19 Horas. Como vocês sabem, nós realizamos as palestras todo mês, de março a junho e de agosto a novembro. Geralmente na terceira, terça-feira do mês, às 19 horas. E essas palestras são possíveis graças ao apoio que nós temos recebido daqui do Instituto de Física de São Carlos, através da diretoria. O apoio não só logístico, como financeiro também. A assessoria de comunicação tem dado um apoio muito grande na divulgação das palestras. Nós temos também apoio financeiro de dois CEPIDS do Instituto, que é o CEPOF, coordenado pelo professor Wanderlei Banhato, e pelo CIBFAR, coordenado pelo professor Grau Solivas, e também pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Eletrônica Orgânica, o INEL, coordenado pelo professor Roberto Faria. Esses três projetos, junto com a diretoria, têm financiado a realização dessas palestras. Além do apoio que nós recebemos também da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da Universidade de São Paulo. E temos obtido apoio também na divulgação das palestras. A Rádio DBC tem contribuído bastante, divulgando todas as palestras. O Projeto Contribuinte da Cultura, esse ano fez uma parceria com a gente, tem divulgado as palestras. E também a EPTV, ou a Globo aqui da região de São Carlos, tem feito essas divulgações. Nós temos um site, que é o www.ifsc.usp.br barra ciência19h. Ali você encontra todas as informações sobre as palestras, inclusive a lista de todas as palestras realizadas. Você entra na página, a palestra tem o vídeo, tem a entrevista com o palestrante, tem o PowerPoint, tem todo o material relacionado com as palestras que o palestrante permitiu divulgar. Você encontra ali. E também as palestras são transmitidas pelo Canal 20, da TV Acabo Net, aqui de São Carlos. Inclusive a equipe do Brás aqui, que leva a maior parte da programação do Canal 20 aqui. E as palestras são não transmitidas ao vivo, mas retransmitidas conforme a demanda do público. E, além disso, nós disponibilizamos o DVD, tanto na biblioteca aqui do Instituto, como no site. Você pode baixar o DVD, o MP4, ou então o MP4 para celular. Você pode assistir no seu próprio celular. Isso daí. Bom, e agora essa palestra de hoje é a última do ano, nós retomamos em março. Nós vamos ter uma palestra no dia 18 de março, terça-feira às 19h, aqui no auditório do professor Sérgio Mascarenhas. O tema é o câncer de mama. O título, na verdade, é tudo o que você sempre quis saber sobre o câncer de mama. E o palestrante é o doutor Diocesio Alves Pinto de Andrade, do INOP, que é o Instituto de Ribeirão Preto. É uma clínica que faz tratamento de câncer. O doutor Diocesio, junto com o doutor Aurélio Julião, escreveram um livro esse ano sobre o câncer de mama. Na verdade, o conteúdo da palestra vai ser o deste livro. Então, é uma palestra bastante interessante e de grande interesse para o público em geral. Dia 18 de março, às 19h, aqui no auditório do professor Sérgio Mascarenhas. Bom, e hoje, é um grande prazer, nós temos aqui o professor Denis Fernando Wolff. Ele é professor aqui do ICMC, professor livre docente, aqui do Instituto de Ciências Matemática da Computação, aqui do Campo de São Carlos. E ele tem formação em Ciências da Computação, ele se formou aqui na UPSCAR, em Ciências da Computação, em 1999. Ele fez o mestrado em Ciências da Computação aqui na USP. E o doutorado ele fez nos Estados Unidos, na University of Southern California, também na área de Ciências da Computação. E depois um pós-doc aqui na USP, ele é professor desde 2007. Ele fez a livre docência no ano passado, em 2012. Então, professor e livre docente do ICMC. Ele é coordenador do Laboratório de Robótica Móvel do ICMC, o LRM. E ele é um especialista nessa área, ou seja, em aprendizado de máquinas, que é um dos tópicos da palestra de hoje. Sistemas embarcados, robótica móvel e também visão computacional. E ele faz parte do Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia de Sistemas Embarcados Críticos, o SEC. O INCT SEC, e o coordenador, o professor Maldonado, aqui do ICMC. E ele faz parte disso, e na verdade, muitas pesquisas que ele realiza, estão dentro desse INCT. Então, é um grande prazer hoje termos aqui o professor Denis Fernando Wolff. Muito obrigado pela apresentação. Boa noite a todos. Eu vou falar um pouquinho hoje, então, sobre robótica e veículos inteligentes. Essa é uma área que o nosso grupo já vem trabalhando há alguns anos, tem tido algum progresso. E é uma área que tem recebido muita atenção, tanto da comunidade científica nos últimos anos, quanto da indústria automotiva. Então, eu acho que a gente vai conhecer um pouquinho de como está o desenvolvimento dessa área no Brasil e no exterior. E, principalmente, por que esse tipo de tecnologia é desenvolvida, por que ele está chamando atenção hoje em dia. Bom, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre robôs móveis. A robótica móvel, que é o desenvolvimento de máquinas capazes de se locomover, de tomar decisões para cumprir tarefas, é uma área extremamente multidisciplinar. Então, ela envolve conhecimento de mecânica, de eletrônica, de elétrica, de computação. É uma área bastante multidisciplinar. Hoje, a gente tem aqui, por exemplo, uma porção de exemplos de robôs móveis que são usados em problemas práticos, atualmente. E tem uma tendência muito grande desse tipo de tecnologia, dos robôs móveis, estarem presentes no nosso dia a dia cada vez mais. Independente do tipo de robô móvel, a maior parte deles segue esse mesmo modelo, que é um modelo cíclico através do qual ele resolve os problemas, ele cumpre as tarefas. Então, em geral, os robôs são dotados de sensores que permitam que eles tenham percepção no ambiente. Então, é através da percepção que os robôs entendem o que está acontecendo no ambiente e com eles mesmos. Eles tomam decisões e eles atuam no ambiente. Então, eles operam nesse ciclo para cumprir determinadas tarefas. Independente também do tipo de robô móvel, eles têm esses três componentes principais. Então, os sensores, em geral, são usados para realizar a percepção. E aqui existem uma porção de tipos de sensores diferentes. Desde sensores muito simples, de baixo custo, até sensores bem sofisticados, usados em tarefas mais específicas. Os atuadores são responsáveis pela ação do robô no ambiente. E os computadores, que têm um papel importante nesse tipo de tecnologia, que é o cérebro do robô. Então, é através deles que o robô entende o que está acontecendo no ambiente e toma decisões e cumpre as tarefas. Então, eu vou dar uma passada rápida sobre alguns tipos de sensores que a gente usa com frequência na robótica e que são sensores que a gente vai ver bastante no decorrer da apresentação. Um exemplo de sensor que é amplamente usado pelos robôs é o sensor laser, ou LiDAR. Então, esse sensor é capaz de emitir raios laser que são invisíveis para o olho humano. E, calculando o tempo dessa emissão e da reflexão desse laser, o tempo que ele vai e volta, ele consegue estimar a distância entre o sensor e os obstáculos que refletiram esse laser. Então, esse aqui é um modelo de laser que é muito utilizado na robótica. Ele é um laser que vai 180 graus, num plano. Então, ele faz essa varredura num plano. Ele consegue fazer essas medidas de distância a cada meio grau. Então, ele consegue 360 medidas de distância. Eles são amplamente utilizados, esses lasers. a gente vai ver bastante utilidade para eles no decorrer da apresentação. As câmeras são outro tipo de sensor muito utilizado. Elas são sensores extremamente ricos. Elas fornecem uma quantidade muito grande de informação, uma informação muito rica. Por outro lado, é muito difícil de interpretar essa informação. Então, nós somos muito bons para interpretar imagens e entender o que está acontecendo. Isso é muito mais difícil fazer com programas de computador. Então, nós somos capazes de olhar rapidamente uma cena e entender toda a semântica da cena. Entender quem está se movendo, o que é uma cadeira, o que é uma mesa, o que é uma pessoa, para onde essa pessoa está olhando. Chegar a todas essas conclusões com programas de computador é muito difícil. É muito mais difícil. E, por fim, nós temos uma porção de outros sensores que estimam, por exemplo, a posição do robô no ambiente externo, como é o GPS, que a gente conhece. E outros sensores, por exemplo, que nós usamos muito nessa área também, que são as unidades inerciais. Que são bússolas e acelerômetros que medem a aceleração do robô em vários eixos, que medem a orientação, etc. Então, esses aqui são alguns exemplos de sensores que nós usamos para fazer percepção na robótica móvel. E eu escolhi esses quatro, principalmente, porque nós vamos falar bastante deles mais adiante. Como exemplo de atuadores de robôs móveis, aqui eu dei alguns exemplos. Esses são os elementos dos robôs que, de fato, atuam no ambiente. Então, nós temos rodas, pernas, eventualmente garras, quando os robôs são dotados dessa capacidade. Hoje, a gente vai falar muito mais de rodas. Uma vez que a gente vai focar nos veículos, então, a maior parte deles é dotada de rodas. E, por fim, temos os computadores, os sistemas computacionais. E aí, dependendo do tipo de robô, tem uma infinidade de sistemas computacionais que nós podemos usar. Então, existem robôs bem simples que podem ser controlados por microcontroladores. Então, aqui a gente tem o exemplo de um Arduino, que é amplamente conhecido, amplamente utilizado. Desde robôs que precisam realizar tarefas muito mais complexas e que usam computadores bem mais sofisticados. Então, dependendo da complexidade da tarefa e da disponibilidade de energia, por exemplo, e de espaço, tem uma ampla gama de sistemas computacionais para escolhermos. Aqui a gente tem, então, o nosso robô, que é um robô típico para fazer pesquisa, um robô comercial, Pioneer. Ele tem um pouquinho mais de 30 centímetros de altura, é um robô de pequeno porte. E aqui nós temos um dos veículos que nós usamos para pesquisa. E, na maioria dos aspectos, eles são muito parecidos. Então, nós acabamos enxergando o veículo como sendo um robô. Ele tem sensores para fazer percepção, ele tem atuadores que atuam no ambiente e ele tem um sistema computacional para tomar decisão. Inclusive, boa parte dos sensores que os veículos usam são muito parecidos, se não idênticos, que nós usamos nos próprios robôs de pequeno porte. Aqui eu tenho um exemplo, por exemplo, de um laser, que nós usamos muito nos robôs de pequeno porte. E esse mesmo laser está sendo usado no veículo aqui. Então, exceto pelo tamanho, pela velocidade, pelo tempo de resposta que os algoritmos devem ser executados, um veículo é praticamente idêntico a um robô utilizado para pesquisa. Agora, eu acho que a primeira pergunta que nós fazemos é por que desenvolver veículos inteligentes, por que desenvolver veículos autônomos? Então, aqui a gente tem algumas das principais motivações que levam o nosso grupo a desenvolver esse tipo de pesquisa. E a primeira delas é a redução do número de acidentes rodoviários. Então, nós sabemos que o número de acidentes no Brasil e no mundo é altíssimo. Isso acaba tendo um custo alto para o governo. E quando nós analisamos o motivo, as causas desses acidentes, nós percebemos que com um pouquinho de tecnologia, muitos deles poderiam ser evitados. Então, esse aqui é o nosso motivo número um. Além disso, esse tipo de tecnologia pode aumentar a mobilidade das pessoas. Então, ela pode aumentar a mobilidade de quem não tem condições de dirigir. Por exemplo, quem tem portadores de necessidades especiais, às vezes idosos que já não tem um reflexo tão rápido, ou até nós mesmos. Eu acho que seria muito confortável para a maioria de nós, por exemplo, depois de um dia de trabalho, quando estamos cansados, poder apertar um botão e ir para casa em segurança. Então, esse aumento de mobilidade, esse conforto seria muito bem-vindo. Além disso, é possível aumentar a eficiência no trânsito. Então, a gente sabe que o trânsito urbano é um dos grandes problemas das grandes cidades hoje em dia. E esse tipo de tecnologia pode contribuir muito na solução desse problema. E até na economia de combustível. Uma vez que os programas de computadores bem elaborados, eles conseguem ser muito mais eficientes do que nós, por exemplo, no controle de aceleração e no controle de freio de um carro. Aqui tem alguns números de acidentes de trânsito no Brasil e do mundo. E isso dá uma ideia da dimensão do problema que a gente tem para resolver. Então, certamente, por si só, é uma boa causa para se desenvolver esse tipo de tecnologia. Esse aqui é um relatório da Secretaria de Trânsito de todos os acidentes de 2012. E aqui a gente vê alguns números muito interessantes. Então, um deles é esse aqui. 78% dos acidentes são causados só por falha humana. Então, eles são causados exclusivamente por falha humana. E 98,6% deles envolvem falha humana. Então, apenas 1,5% dos acidentes são causados somente por falhas mecânicas ou por problemas no ambiente. Onde o motivo era o ambiente. Então, certamente, vale a pena investir em máquinas que sejam capazes de fazer esse trabalho para evitar esses acidentes. Aqui a gente também tem os fatores que contribuem para acidentes fatais, por exemplo. E a gente pode ver que a maioria deles poderia ser amenizado com o uso de tecnologia. Então, aqui no caso, o principal fator para o acontecimento de acidentes fatais é o excesso de velocidade. Então, se nós tivermos um sistema inteligente capaz de controlar a velocidade do veículo, muitos desses acidentes seriam evitados. O segundo, por exemplo, diz respeito ao semáforo. Se tivéssemos um sistema capaz de observar o semáforo e que o carro pudesse agir de acordo com o semáforo, eles também seriam evitados. Aqui a gente tem o problema do álcool, da direção, quando nós estamos embriagados. Então, se nós tivéssemos veículos autônomos, nós não teríamos esses problemas. E assim por diante. Esse aqui é um estudo também interessante, que fala um pouquinho do tráfego nas ruas e rodovias. Então, se nós tivéssemos veículos capazes de se comunicar, que é uma das principais linhas de pesquisa hoje em dia para quem trabalha nessa área, eles poderiam navegar em velocidades maiores, e principalmente estar muito mais próximos uns dos outros de maneira segura. E isso poderia aumentar muito o fluxo de trânsito nas ruas e rodovias. Então, esse aqui seria uma contribuição muito importante para esse problema muito sério que nós temos hoje em dia. Além disso, além do trânsito urbano, esse tipo de tecnologia tem inúmeras outras aplicações, dentre elas a agricultura, automação de transporte de carga, segurança e defesa, etc. Então, nós sabemos que a agricultura tem um papel muito importante no Brasil. E essa provavelmente vai ser a primeira área que vai se beneficiar dessa tecnologia. Uma vez que é muito mais simples desenvolver veículos autônomos para ambientes controlados, como fazendas, por exemplo. Então, fazendas não tem trânsito, não tem pessoas que agem de maneira imprevisível, você consegue controlar muito mais o ambiente. Na verdade, esse tipo de tecnologia já existe até certo ponto. Então, tem vários fabricantes de máquinas agrícolas que vendem, de fato, tratores capazes de navegar utilizando GPS. Então, esses tratores são capazes de, por exemplo, realizar, de plantar com muito mais precisão do que um motorista humano conseguiria. Então, você tem um aumento grande de produtividade porque você mantém exatamente a distância ideal entre as linhas de plantio, por exemplo. Então, tem muita aplicação aqui para esse tipo de tecnologia. O nosso grupo mesmo já trabalhou junto com uma empresa de máquinas agrícolas, repassando parte da tecnologia desenvolvida. Falando um pouquinho, então, do histórico do desenvolvimento de veículos autônomos, essa é uma área que tem, ela está muito na mídia hoje, então a gente ouve muito falar disso, mas ela não é uma área tão nova. Então, as primeiras iniciativas que realmente tiveram investimentos e resultados datam do meio da década de 80. Nessa época, os sensores eram muito caros e limitados, sistemas computacionais eram extremamente limitados, o que não permitiu que resultados comparáveis com o que a gente tem hoje pudessem ser obtidos. Aqui a gente tem uma ideia do histórico do desenvolvimento. Então, aqui por volta da década de 80, a gente tem algumas iniciativas. Principalmente, a partir de 2004, aqui a gente tem um número muito grande de grupos de pesquisa trabalhando nessa área. Então, isso se deve principalmente ao investimento da indústria automotiva e do governo americano. Essa aqui, para quem não lembra, era a época da guerra do Iraque. Então, nessa época, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o DARPA, promoveu uma espécie de competição para os grupos de pesquisa para que fossem desenvolvidos veículos autônomos capazes de navegar no deserto. E a ideia era que, bom, estava na época da guerra, então tinha um risco muito grande no transporte de carga entre cidades, e a época era poupar vidas dos soldados americanos. De forma muito inteligente, em vez de contratar, por exemplo, uma, duas ou três universidades para fazer esse desenvolvimento, o Departamento de Defesa ofereceu um prêmio de um milhão de dólares para quem conseguisse resolver o problema. Então, em vez de financiar uma ou duas universidades, ele conseguiu mais de 100 universidades para trabalhar para ele. Provavelmente, boa parte dessas universidades investiram mais de um milhão em cada um dos veículos. Então, foi uma decisão muito inteligente. Então, o desafio era percorrer um pouco mais de 200 quilômetros de forma autônoma no deserto. E, surpreendentemente, o resultado foi um desastre. Então, o melhor time, a melhor equipe, conseguiu, que era a Carnage Mellon, que era uma universidade que já vinha trabalhando há muito tempo nessa área, conseguiu navegar por 12 quilômetros. Então, foi um resultado muito ruim perto da meta que era proposta. No ano seguinte, foi oferecido um prêmio de 2 milhões para quem conseguisse resolver o mesmo problema. Há quase 200 equipes que se inscreveram. Esse problema acabou chamando muita atenção dos grandes grupos de robótica, porque esse se tornou um desafio muito interessante. Não tanto pelo dinheiro, mas pelo prestígio de resolver um problema que muita gente tentou e não conseguiu. Inclusive, essa foto aqui é uma foto tirada do próprio edital do Departamento de Defesa, onde aparece o mapa do Iraque, a distância das cidades, e uma descrição do tipo de ambiente que eles tinham naquela região. O vencedor foi a equipe de Stanford. Inclusive, foi um pesquisador de robótica muito renovado, chamado Sebastian Trum, que liderou a equipe que venceu o desafio. Então, esse desafio foi vencido. O veículo de Stanford percorreu quase os 200 quilômetros em quase 7 horas. E foi se encerrado, então, esse desafio. Aqui está o veículo vencedor, que é o veículo de Stanford. Inclusive, vocês podem ver, aqui na parte superior, que ele usa uma porção de sensores muito parecidos. Quer dizer, são os mesmos sensores que nós usamos, por exemplo, nos nossos veículos, e que nós usamos, inclusive, nos nossos robôs de pequeno porte. Então, esse aqui foi o veículo vencedor. Aqui a gente tem uma ideia do sistema computacional. Então, era um sistema extremamente sofisticado. Tinha seis computadores de altíssimo desempenho, mas uma quantidade grande de sensores e sistemas. Uma vez que esse tipo de desafio tinha sido resolvido, então, a proposta para o ano de 2007 foi tentar fazer com que os veículos fossem capazes de navegar no ambiente urbano. Então, com a presença de outros veículos, respeitando as regras de trânsito. Então, esse seria um desafio muito mais complexo. Então, novamente, a motivação era militar. Essas aqui são imagens também obtidas do edital, onde mostra as cidades do Iraque e todo esse ambiente. E aqui a gente tem uma ideia do tipo de cenário. Então, os veículos tinham que navegar respeitando as leis de trânsito. Então, foi usado como referência o Manual de Trânsito da Califórnia. E todos os veículos tinham que percorrer todo o trajeto da forma mais rápida possível, mas com o menor número de infrações possível. Surpreendentemente, seis equipes concluíram todas as etapas, sendo que três delas não cometeram nenhuma infração. Então, é como se eles tivessem andado 100 quilômetros em testes exaustivos, por exemplo, de parar nas interseções, aguardar quem tem a preferência, nunca cruzar, nunca sair da própria faixa, respeitar todos os outros veículos, estacionar na vaga. E esses três veículos que conseguiram os melhores tempos, eles não cometeram nenhuma infração. Então, foi um resultado muito interessante obtido nessa competição. O veículo que venceu foi o veículo da Carnegie Mellon University, que era a equipe que tinha ficado em segundo lugar na competição anterior. A equipe que ganhou a competição anterior ficou em segundo lugar nessa aqui. Então, aqui a gente tem um vídeo que dá uma ideia do tipo de desafio que os veículos tiveram que lhe dá. Então, aqui a gente tem o veículo, por exemplo, esse aqui é o veículo de Stanford, que ficou em segundo lugar. Ele está parando aqui na interseção. Então, ele tem que observar todos os veículos, ele tem que aguardar o momento em que seja seguro para que ele siga em frente. E ele tem que sair, ele tem que entrar na faixa dele, em momento algum ele pode cruzar a faixa, mesmo porque a gente já tem um outro veículo vindo de frente ali, muito próximo. Então, isso exigia uma precisão muito grande, a capacidade de interação muito grande. Aqui a gente tem uma ideia do tipo de informação que o veículo tem internamente. Então, ele tem aqui essas linhas azuis, elas correspondem às faixas de trânsito. A linha verde, a trajetória estimada, a gente tem uma porção de pontos brancos, que são pontos obtidos pelo sensor laser, e os pontos vermelhos são obtidos por um radar. Então, isso aqui é a informação representada dentro do computador embarcado no robô. Mais adiante, bom, então, a pesquisa nos Estados Unidos, ela chegou num ponto muito interessante, e depois ela acabou, o Departamento de Defesa acabou não financiando outras competições desse tipo. E nessa época, quem retomou o investimento foram as próprias, a própria indústria automotiva. Então, os sensores ficaram bons o suficiente para ser usados em situações práticas, os computadores, eles são potentes o suficiente para processar algoritmos complexos e conseguir navegar no trânsito urbano. Então, as empresas, elas chegaram à conclusão que era a hora de pensar e importar essa tecnologia para o mercado. Então, essa competição, o Grand Cooperative Driving Challenge, foi realizada na Europa, e ela foi realizada por um consórcio de empresas da indústria automotiva. E a ideia não era exatamente uma competição, mas era um grande projeto, uma demonstração, que ia servir como base para o desenvolvimento de infraestrutura de navegação cooperativa. Então, a ideia era desenvolver protocolos de rede que fossem adequados para a troca de informações entre veículos, e entre veículos e o meio, e algoritmos de navegação que permitissem que os veículos navegassem a uma alta velocidade, em distâncias um próximo do outro, com mínimo risco de colisão, e uma série de outros desafios. Então, esse projeto foi um sucesso também. Foi um grande avanço do estado da arte na cooperação de veículos. E muitas dessas universidades que trabalharam nesse projeto, hoje, na verdade, naquela época, a maioria delas já tinha um bom contato com a indústria automotiva, todas elas eram patrocinadas por indústrias automotivas, e simplesmente esse desenvolvimento continua até hoje. O último exemplo que eu gostaria de dar aqui, nessa nossa linha do tempo, do desenvolvimento dos veículos autônomos, é a Google. Então, hoje a Google, é considerado como sendo o melhor projeto de veículo autônomo. Agora, a gente se pergunta, qual o papel da Google no desenvolvimento desse tipo de tecnologia? Desde quando eles mudaram de um site de busca na internet para o desenvolvimento de veículos super sofisticados? Na verdade, o que a Google fez, ela contratou os principais pesquisadores da área. Todos aqueles pesquisadores que foram responsáveis por vencer os desafios do DARPA, foram contratados para dentro da Google. Então, ela simplesmente contratou os especialistas no assunto, e aí o desenvolvimento do carro veio muito rápido, porque ela simplesmente juntou as melhores cabeças da área com um financiamento virtualmente infinito que a empresa tem. Então, hoje a Google tem um carro extremamente sofisticado, isso no meio do ano passado, ela completou 500 mil quilômetros de teste em modo autônomo, em situações bastante complexas. Então, tem uma porção de vídeos pela internet, e o carro realmente funciona muito bem. Aqui a gente tem uma ideia, esse aqui é um vídeo promocional que ela divulgou, e dá para a gente ter uma ideia da aplicabilidade desse tipo de tecnologia. Infelizmente, eles não divulgam muitos detalhes técnicos do projeto. Então, esse aqui é um senhor que tem 5% da visão dele, então a visão dele é bastante comprometida, a ponto de que ele não consegue dirigir. E aqui ele entra num carro, aperta um botão, e o carro simplesmente leva ele até onde ele quer ir. Aqui ele entra dentro de uma dessas lanchonetes, de um drive-thru, o carro é bem preciso, ele pede a comida dele, e segue adiante. Então, isso aqui dá a ideia de como está essa tecnologia. Aqui a gente tem um vídeo um pouquinho mais interessante, não tão promocional, do carro da Google, e num teste que eles fizeram na conferência. Muito feliz com isso. Isso não é um carro. Claro. Isso não é um carro, certo? O que é esse carro no topo? O topo, certo? É um carro. 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 O que é o meu março de escrever para o Sebastião? E sim? Ah, é um carro. É ir para o Critório. Estou indo mais no mesmo. Então, estárimando completamente o que está sentindo. Eu vou me dar um carro. Bem, eu vou me dar um carro. Então, se a gente procurar pela internet, tem uma porção de vídeos desse tipo de teste. Tem alguns testes que eles fazem de estacionamento também, que são realmente surpreendentes. Então, o Google hoje é considerado como sendo o mais sofisticado projeto de veículo autônomo. E, como eu tinha dito antes, infelizmente, uma vez que o projeto de desenvolvimento passou para dentro da empresa, muito pouca informação é divulgada. Aqui a gente tem um pouquinho, uma estimativa de investimento de algumas empresas automotivas. Esse dado é um dado, inclusive, antigo, de alguns anos atrás, mas isso dá uma ideia de quão importante é o desenvolvimento para as empresas. Recentemente, muitas empresas anunciaram já resultados bastante consideráveis nessa área. Então, a Nissan prometeu um veículo autônomo para 2020. Eles divulgaram uma porção de vídeos na internet do veículo andando de forma autônoma em uma pista de teste deles. A Volvo tem caminhões autônomos andando em comboio. Enfim, hoje não é muito difícil encontrar os resultados preliminares das empresas nessa área. Em termos de desafio, esses aqui são os quatro principais desafios para o desenvolvimento dessa tecnologia. Então, o primeiro seria o desenvolvimento da tecnologia e se ir para a navegação autônoma, o desenvolvimento de infraestrutura, a regulamentação e a responsabilização no caso de acidentes. Esses dois, os dois primeiros problemas, eles são considerados como resolvidos. Então, é um consenso entre os cientistas da área que a tecnologia para a navegação autônoma já está bem madura e os cientistas acreditam que entre três e cinco anos vai ser muito mais seguro andar com um veículo autônomo do que com um piloto humano. A infraestrutura, os veículos têm sido desenvolvidos para navegar na infraestrutura existente. Então, a infraestrutura vai precisar de poucas mudanças a princípio para que esse tipo de tecnologia possa ir para o mercado. A regulamentação é um problema sério. Então, hoje as nossas leis precisam ser modificadas para permitir que esse tipo de tecnologia seja disponibilizada para o mercado. Atualmente, quatro estados dos Estados Unidos permitem os testes de veículo autônomo, oficialmente, só quatro. E eu não sei se tem algum país, alguma outra cidade, estado ou país que permita de modo oficial, que tenha leis que permitam esse tipo de teste. E, por fim, um dos problemas mais difíceis de se resolver é a responsabilidade em caso de acidentes. Então, esse é um dos principais problemas. Então, se eu tenho um veículo autônomo, meu veículo bate, ou machuca alguém, ou bate em outro veículo. Quem é que paga o prejuízo? Eu não estou mais dirigindo, eu não posso ser responsabilizado. Foi quem desenvolveu o software? É a empresa que me vendeu o carro que vai assumir esse prejuízo? Então, essa é uma questão ainda que precisa ser amadurecida. Os desenvolvedores dessa tecnologia dizem hoje que vai ser muito mais fácil, por exemplo, saber de quem foi a culpa. Uma vez que você tem uma porção de sensores, é como se eles fossem uma caixa preta de avião. Então, você recupera essa informação e vai ficar muito claro. Quem devia ter freado e não freou? Quem é que cruzou o semáforo vermelho? Então, isso sim, e vai ser muito simples. Mas, será que, por exemplo, um fabricante de carros conseguiria, ele seria capaz de pagar por todos os acidentes que fossem originados a partir de um veículo desenvolvido por ele? Então, essa é uma pergunta que a gente ainda não tem resposta. Bom, vamos vir um pouquinho para o Brasil. Então, vamos falar dessa área no Brasil. A gente falou bastante de por que a gente faz isso. A gente falou de como está o desenvolvimento fora do Brasil. E vamos voltar um pouquinho para o Brasil. Então, aqui a gente tem a nossa linha do tempo de desenvolvimento, que, por sinal, está um pouquinho desatualizada. Então, a gente vê que no exterior, as pesquisas começaram nos anos 80, sendo que elas realmente tomaram corpo aqui pelo meio do ano 2000. Os primeiros projetos dessa área no Brasil foram das universidades de Minas. Então, principalmente a UFMG e a Unifei, eles começaram a trabalhar nessa área no ano de 2007. Então, foram os pioneiros aí no Brasil. O nosso grupo, aqui no ICMC, começou a trabalhar nessa área no meio de 2010. Então, foi aí que começou o projeto que a gente chama de Carina, que é o desenvolvimento dos nossos veículos. E o nosso principal veículo de teste, que é o Carina 2, que é um veículo comercial, ele foi adquirido em julho de 2011. Então, na verdade, a nossa pesquisa, comparado com o que é feito lá fora, é muito recente. Por outro lado, nós temos a vantagem de aproveitar toda a experiência que esses grupos já tiveram no passado. Alguém tem ideia de quantos veículos a gente tem em desenvolvimento no Brasil? Até onde eu, pessoalmente, sei, são esses daqui. São oito veículos em desenvolvimento. Então, aqui nós temos os dois pioneiros, sendo que a UFMG ainda continua desenvolvendo esse veículo. A Unifei, ela já parou o desenvolvimento há algum tempo. Então, nós temos, hoje, aqui no ICMC nós temos dois veículos. Temos um Palio e um veículo elétrico, que nós chamamos de Carina 1 e Carina 2. A Unicamp tem um veículo, a Escola de Engenharia também tem um veículo. Então, nós temos o privilégio de ter dois projetos aqui no Campos de São Carlos. Esse aqui é provavelmente o mais famoso deles. E é bem provável que todo mundo aqui na sala tenha visto e ouvido falar. Ele quase atropelou uma apresentadora ao vivo, alguns meses atrás. Então, ele trouxe uma visibilidade muito grande para o desenvolvimento da nossa área. Então, aqui nós temos esses veículos que são completamente autônomos. Esse veículo, o veículo desenvolvido pela UFIS, na verdade, ele é um veículo comprado no exterior e automatizado no exterior. E o pessoal da UFIS desenvolve o software, que é a parte principal. Mas a tecnologia, a automação dele não foi desenvolvida no Brasil. Os outros dois veículos aqui, eles ainda estão em fase de automação. Então, eles são instrumentados com sensores, mas eles não são capazes de andar em modo autônomo ainda. E nós temos esses dois outros veículos que são plataformas alternativas, não são exatamente veículos comerciais urbanos. Então, eu vou focar aqui nos dois veículos que o nosso grupo desenvolve. Então, nós chamamos de Carina 1 e Carina 2. O trabalho começou com o veículo elétrico. E por que a escolha desse veículo? Ele é muito fácil de automatizar. Então, é um veículo de uma mecânica extremamente simples. O painel tem espaço à vontade para a gente colocar sensores e colocar atuadores ali, motores, para virar a barra de direção. Ele é extremamente simples de operar. Então, ele é elétrico, você liga na tomada, ele carrega a bateria e você sai andando. Ele anda em qualquer calçada, ele é operado por qualquer um. Então, é extremamente conveniente para fazer testes. E, por outro lado, ele tem uma boa velocidade, ele consegue andar na rua com os outros veículos. Então, é uma plataforma muito interessante para os testes. E chegou num momento de desenvolvimento que o grupo precisava ir um pouquinho além. Então, aí optou-se pela aquisição de um veículo comercial que, de fato, podia... onde a gente podia levar para um ambiente urbano real. E realizar testes mais realistas. E é claro que esse aqui também permite que, no futuro, a gente possa aportar essa tecnologia para outras plataformas comerciais. Esse projeto tem chamado uma atenção muito grande da mídia. Então, aqui estão alguns exemplos de reportagens que foram feitas ao longo desses... Na verdade, todas elas praticamente nos últimos dois anos, com destaque para quatro rodas. A revista Infoexame do ano passado publicou uma reportagem de seis páginas sobre o veículo. Ele já saiu várias vezes no portal G1. No mês passado saiu uma reportagem na Folha de São Paulo. E assim por diante. A revista FAPESP desse mês, a de novembro, só tem uma reportagem de sete páginas sobre veículos autônomos, onde ele está em destaque também. Ele já saiu uma porção de reportagem de TV. Então, o interessante é que essas reportagens contam toda a história do desenvolvimento. Se você for ver cada uma, você vai notar exatamente em que situação o projeto estava naquela época. Então, aqui nós só tínhamos o veículo elétrico. Aqui ele estava parcialmente automatizado. E ele não conseguia andar de forma autônoma, mas ele já podia ser controlado. O drive-by-wire dele já estava pronto e assim por diante. Eu acho que aqui o maior destaque é para o Jornal Nacional, que foi feito em setembro do ano passado. E para o SBT Notícias, que também é um jornal de nível nacional, que é bem mais recente. Falando brevemente sobre o Carina 1, que é o primeiro veículo. Então, ele tem uma porção de sensores aqui. Tem os sensores lasers, que a gente já conhece. Ele usa uma porção de tipos de câmera para percepção. Então, ele tem toda uma automação para que ele possa operar de modo autônomo. Então, aqui ele tem um sistema de polias com um motor DC capaz de virar a barra de direção. Ele tem um controlador de motores. E ele consegue fazer uma porção de coisas. Esse aqui foi os primeiros trabalhos que nós fizemos, que foi na área de visão computacional. Que era um trabalho simples, onde o objetivo era identificar onde está a rua. Onde eu posso navegar e onde eu não posso navegar. Então, esses algoritmos foram testados em uma porção de ambientes. E depois, o passo seguinte, então, foi juntar essa percepção com o controle do veículo e fazer com que ele fosse capaz de andar sozinho. De navegar em modo autônomo. Então, isso foi realizado ainda em outubro de 2010. Já faz um bom tempo. Foi poucos meses depois que o veículo foi automatizado. E esse aqui foi um teste muito importante para nós, porque ele foi a primeira vez que o veículo andou em modo autônomo. Então, a velocidade era bastante limitada. O cenário era um cenário muito simples. E a única coisa que ele tinha que fazer era percorrer a rua. Então, era um teste simples, mas foi um passo muito importante para o nosso grupo. Então, em outubro de 2011, no ano seguinte, ele já era capaz de andar, fazer trajetos longos, por volta de um quilômetro no campus 2. Então, ele tinha alguns poucos pontos de GPS. E ele ia observando a rua e tentando fazer o caminho definido pelos pontos de GPS. Mas sempre se limitando, garantindo que ele ia ficar na rua. Então, por exemplo, quando ele estava aqui nesse ponto, o próximo ponto de destino era esse aqui. Mas ele observava a rua e dava toda a volta para chegar no ponto de destino. A partir daí, nós começamos a trabalhar com o uso de câmera estéreo. Então, as câmeras mono, elas são bastante limitadas. A ideia da câmera estéreo é que ela usa duas lentes e você tem toda uma geometria que permite que você consiga estimar a profundidade de cada pixel. Então, você tem não só a cor e a textura, mas você também tem a distância dos obstáculos. Então, esse tipo de tecnologia permitiu que a gente fizesse testes bem mais sofisticados. Então, aqui a gente tem um exemplo de teste onde o robô é capaz de detectar a guia e os obstáculos e garantir que ele navega de modo seguro. O ponto de destino desse carro está bem atrás desse prédio. Então, ele vai na direção do prédio para tentar chegar no ponto de destino. Ele observa a guia, observa aqui os obstáculos e desvia deles, sempre tentando chegar no ponto. Então, aqui ele vem em paralelo à guia, aqui está a imagem processada, tudo que é verde aqui é a região onde o robô de fato pode navegar. Então, quando ele percebe que acaba a guia, ele vira, ele encontra o obstáculo, ele desvia do obstáculo. Então, esse foi um exemplo. Esse tipo de tecnologia, então, despertou o interesse de uma empresa que trabalha na área agrícola e nós fizemos alguns testes, então, de portabilidade desse tipo de tecnologia para esse tipo de ambiente. E aqui a gente pode ver o tipo de informação que a gente consegue obter nesse tipo de ambiente. Então, a ideia é muito parecida, é usar uma câmera estéreo, que é um sensor de relativamente baixo custo, para identificar os obstáculos presentes no ambiente. Então, aqui a gente tem a imagem de uma das câmeras, aqui a gente tem a imagem onde todos os obstáculos estão classificados em vermelho, e aqui a gente tem uma projeção 3D obtida do estéreo entre as duas câmeras. Então, aqui a gente vê que tem uma porção de erros na classificação aqui no meio do caminho. Então, esse cenário é um cenário muito mais complexo para se trabalhar, porque o terreno é muito mais irregular, então, é muito mais fácil andar em uma rua plana. Então, esse aqui foi o primeiro teste que foi feito. Esse tipo de... os algoritmos foram evoluindo, de modo que aqui nós temos a imagem original classificada com uma porção de erros, e aqui nós usamos algoritmos de aprendizado de máquina para corrigir esses erros. Aqui, o robô, o trator, ele estava sendo testado em uma velocidade de 15 km por hora, e a altura da grama e do mato era de 20 a 25 centímetros. Então, é um pouco difícil diferenciar ambos, mas os algoritmos eram bem eficientes para realizar essa tarefa. Bom, então, essa foi uma parte da pesquisa realizada com o nosso Carina 1, que é o veículo elétrico. Aqui nós passamos, então, para o principal plataforma que nós usamos hoje em dia, que é o Carina 2. Ele é um veículo comprado, uma concessionária, então ele não tem nada diferente de qualquer outro carro. Ele é um carro padrão, sem nenhuma modificação. Então, poucas semanas depois de adquirir o veículo, ele estava assim. E é extremamente difícil esse tipo de automação, simplesmente porque não tem espaço dentro do painel do carro para se modificar nada. Então, nós temos que colocar um motor para virar a barra de direção, nós precisamos de um atuador linear que pisa no freio, e é muito difícil fazer isso dentro desse painel porque não tem espaço. Nessa etapa de automação, nós tínhamos três metas, que era a segurança do veículo em primeiro lugar, então a gente não podia correr o risco de fazer nenhuma modificação que comprometesse a segurança, por motivos óbvios. Manter a dirigibilidade por um motorista humano, então é importante que nós conseguimos dirigir o carro a todo momento. E nós gostaríamos de preservar ao máximo a estética. Então, nós não gostaríamos de modificar nada da estética. Esse era um desafio difícil. Cabe ressaltar aqui que esse trabalho não foi feito pelo nosso laboratório. Então, foi contratado um mecânico, um técnico mecânica, que conhecia bastante da mecânica interna dos veículos para fazer esse trabalho, e aí nós trabalhamos junto com ele. Então, no desenvolvimento do projeto, da discussão das ideias, junto com esse técnico que encontrou as soluções. O nosso grupo tem formação em computação, então nós não teríamos condições de fazer esse tipo de trabalho garantindo a segurança. Então, depois de seis a oito meses de trabalho, esse aqui foi o resultado, então essa aqui é uma foto da parte interna do veículo, e a não ser pelo botão de emergência, aqui por alguns outros botões do painel e pelo monitor, não tem nenhuma outra modificação visível. Então, você pode dirigir esse carro sem saber que, na verdade, ele está todo automatizado e que ele é um veículo autônomo. Esse botão aqui é responsável por devolver a condução para o motorista, então se o carro estiver andando sozinho e ele fizer alguma bobagem, você pode apertar o botão vermelho e você retoma o controle do volante e da aceleração. Esses botões ligam e desligam individualmente cada sistema, e esse monitor é muito importante porque é através dele que o passageiro pode visualizar o que o carro está enxergando e o que ele está decidindo fazer. Então, a gente consegue saber que tudo está funcionando bem através desse monitor. Aqui a gente pode visualizar os sensores, os principais sensores usados por esse carro. Então, ele tem um sensor laser aqui na frente, muito parecido com aquele que a gente viu em diversas outras fotos. Atualmente, a gente não usa mais esse sensor, então ele estava aqui nessa época, hoje ele não está mais. Esse aqui é uma câmera estéreo, idêntica àquela que eu mostrei para vocês no exemplo das máquinas agrícolas. Então, é uma câmera que observa a imagem e estima a distância. Esse aqui é uma câmera... Eu imagino que vocês conheçam o Google Street View, que é aquela ferramenta do Google onde você consegue visualizar o ambiente. Essa aqui é o mesmo tipo de câmera que o Google usa para criar o Street View. Então, na verdade, ela é uma composição de câmeras que capturam todo o ambiente em volta da câmera, os 360 graus, 360 não, mas toda a parte superior do ambiente, e montam aquela imagem. Então, é um sensor muito interessante para se utilizar. Nós temos um laser. Esse laser aqui tem um papel fundamental no veículo, eu vou falar mais dele depois, mas é um laser bem mais sofisticado que esse. Esse laser aqui, ele tem um feixe que percorre 180 graus e mede a distância a cada meio grau. Esse sensor aqui, ele tem 32 feixes que percorrem 360 graus. Então, eles dão uma ideia muito boa de tudo que tem ao redor do veículo. E, por fim, nós temos um sistema de GPS integrado com uma unidade inercial, que é um sistema que provê localização para o veículo. É um GPS bem mais sofisticado do que aqueles GPS que nós usamos no nosso dia a dia. Aqui nós temos um pouquinho do sistema computacional embarcado. O carro hoje tem dois computadores. Então, ele tem um computador no porta-luvas. É um computador bem pequeno. E é um computador bastante limitado. É um computador... Ele corresponde hoje a um 486 de 500 MHz. É a tecnologia dele. Então, ele é bastante limitado. O papel dele, no entanto, é muito importante. Ele comunica com o carro. Então, ele envia comandos para o controlador de motor, para que o controlador vire o volante. Ele faz o controle de velocidade. Ele envia comandos para o acelerador acelerar, para o freio frear. E, para aqueles que gostam de carros e têm um conhecimento técnico um pouquinho maior, em geral, os carros perto da caixa de fusível, eles têm um terminal para... Os técnicos de injeção eletrônica usam para fazer diagnóstico do carro. E acontece que aquele terminal, ele é um terminal em geral para um barramento CAN, que é uma rede de dados do carro, que fornece uma porção de informações úteis para nós. Então, nós conseguimos ler qual é a velocidade do carro, qual é a marcha que está engatada, se tem alguma porta aberta, qual é a rotação do motor. Então, esse computador fala com o barramento CAN do carro e obtém todas as informações. Então, esse aqui é o computador que efetivamente executa as ordens. Ele conversa com o carro. E no porta-malas tem um computador bem mais sofisticado, que é o computador que realiza a percepção e toma as decisões. Então, é o computador onde são ligados todos os sensores, e é o computador que decide o que deve ser feito. Esse computador, ele envia as ordens para que esse cumpra, simplesmente. Eles são ligados em rede. Aqui, o monitor é ligado no computador de trás também, do porta-malas, porque esse computador não tem condição de, por exemplo, ter uma interface gráfica. Então, atualmente, nós usamos esses dois sistemas. Os computadores, eles usam o sistema operacional Linux, Ubuntu. E eles usam uma biblioteca de comunicação entre processos que se chama ROS, que é muito utilizada pelos pesquisadores de robótica. Então, é como se existissem 10, 12 ou 15 programas executando em paralelo e se comunicando que controlam o carro. Então, eu tenho um programa que só controla a aceleração, um programa que só observa a informação do laser, um programa que decide quanto o volante deve virar, e todos eles se comunicam e o carro anda. Nós também desenvolvemos um modelo simulado do carro, e esse modelo é muito importante. Então, eu acho que a maioria das pessoas aqui da plateia tem alguma experiência com programação de computadores. E quem programa computadores deve saber que é muito difícil a gente fazer um programa, ainda mais um programa complexo e longo desse tipo, que funcione perfeitamente na primeira vez. Então, antes de testar os programas de controle do carro no carro, eles todos são testados no simulador. E todos os erros mais grosseiros, eles são corrigidos aqui nessa etapa. Então, isso aqui evita... A logística de teste com carro é uma logística muito complicada, tem um custo financeiro, tem o risco de danificar os sensores, o de danificar o veículo é muito grande. Então, o simulador é muito importante para a etapa inicial de validação dos algoritmos. Então, aqui a gente tem um exemplo de como funciona esse simulador. Esse simulador é feito... Para aqueles que entendem de programação de jogos, ele usa o Blender para fazer a simulação física, e com uma biblioteca que chama Morse. Então, nós modelamos todo o carro do jeitinho que ele é e conseguimos simular ele. Então, aqui está um modelo de simulação. Esse aqui é um exemplo de programa que tem erros de controle grosseiros. Então, aqui o carro vai fazer uma curva, ele sobe na guia, ele faz uma porção de coisas erradas. Então, é muito mais interessante que ele faça isso aqui no simulador do que que ele faça em uma situação real. Então, o simulador tem um papel muito importante. Falando um pouquinho da evolução do projeto, então, a aquisição foi feita em julho, todo o sistema Drive-by-Wire foi feito em menos de um ano, e em um pouquinho mais de um ano ele estava andando... Ele fez os primeiros testes de navegação autônoma, agora isso já tem... foi em 2012, tem um pouquinho mais de um ano. Em relação aos algoritmos que são utilizados para navegação, as nossas trajetórias, elas usam o GPS como referência. Então, em geral, nós determinamos pontos de GPS que correspondem a uma trajetória, a uma faixa, por exemplo, que o robô pode percorrer, e nós utilizamos... são utilizadas splines, então, são traçadas linhas que percorrem esses pontos, que correspondem exatamente ao caminho que o robô deve fazer para seguir cada faixa. Para traçar essas linhas, então, é levada em consideração, por exemplo, a cinemática do carro. Então, o carro, por exemplo, ele tem um raio mínimo de curva que ele consegue fazer, e isso tudo é levado em consideração. Aí são feitos mapas do ambiente de todas as faixas que o carro pode percorrer. Então, aqui a gente tem o mapa de uma parte do campus 2. Tem várias rotatórias, e tem... Esse aqui é parte do campus 2. Se a gente se aproximar, a gente vai ver que aqui, os pontos verdes são os pontos de GPS, e cada linha vermelha são as faixas de trânsito que o veículo pode percorrer. Então, é como se o carro andasse por trilhos virtuais, trilhos que usam como referência o GPS. E quando eu quero ir de um ponto a outro, basta eu encontrar o caminho que leva do ponto de origem até o ponto de destino. Então, é assim que o carro planeja as suas trajetórias, e ele usa algoritmos de controle não linear para garantir que ele segue a trajetória desejada. Esse aqui é o sensor que eu falei que tinha um papel importante. Então, ele é um sensor, como eu disse, é como se ele tivesse 32 feixes em diferentes ângulos, e ele é um sensor que roda, então ele consegue virar esses 32 feixes 360 graus. Então, aqui a gente tem uma ideia do tipo de informação que eu consigo através desse sensor, que é um sensor que fornece... A informação é riquíssima, né? Então, a gente consegue enxergar aqui... Isso aqui são dados reais. A gente tem um desenho do carro aqui, mas ele é só para visualização. São dados reais aí, provavelmente, no caminho entre o campus 1 e o campus 2. Então, a gente consegue ver que tem uma porção de árvores aqui, tem as paredes, né? A gente consegue ver bem, por exemplo, as guias, as rotatórias aqui. Eventualmente, vão aparecer algumas pessoas na calçada. Agora, nós conseguimos enxergar isso aqui e entender exatamente o que está acontecendo. Fazer o computador interpretar isso aqui é muito mais difícil. Então, esse sensor, para você ter uma ideia, ele fornece 700 mil pontos por segundo. A cada segundo, ele fornece uma nuvem de 700 mil pontos. Esses pontos são números. São coordenadas no ambiente 3D. Então, o que ele recebe são milhões de números só. Esses números, para nós, eles significam muita coisa quando a gente olha para o cenário. Para o computador, são milhões de números por segundo. Então, fazer a interpretação desse tipo de informação num tempo hábil para responder a tempo é uma tarefa muito difícil. Então, imagina que ele tem que entender o que está acontecendo e atuar, por exemplo, para evitar um acidente. Se uma pessoa atravessar na frente do carro, ele tem que observar todo esse monte de pontos, essa nuvem enorme de pontos, entender que tem uma pessoa na frente dele e acionar o freio a tempo de não machucar essa pessoa. Isso tudo em uma fração de segundos. Então, esse é um problema bem difícil para ser resolvido. Nós temos usado processamento paralelo, placas de GPU para tentar acelerar esse processo. E esse é um trabalho ainda em desenvolvimento. Então, o primeiro trabalho que se faz com esse tipo de dados é identificar obstáculos. Aqui a gente tem uma imagem e tem a projeção dos pontos nessa imagem. Então, usando alguns algoritmos, a gente consegue chegar nessa informação que aqui a gente tem diferenciados, por exemplo, as áreas livres, as áreas navegáveis de todos os obstáculos. E aqui a gente pode ver um vídeo, por exemplo, de como isso acontece em tempo real. Aqui o carro está parado no farol, tem uma porção de pessoas atravessando bicicletas e o veículo está fazendo a classificação de cada um desses pontos em tempo real. Aqui a gente tem outro exemplo onde o veículo está navegando no ambiente urbano. Então, a gente consegue identificar os outros carros, os postes, a guia, eventualmente, e mais uma porção de objetos considerados como obstáculos. E consegue detectar toda a área livre aqui que é segura para a navegação do veículo. Além da detecção de obstáculos, esse tipo de sensor tem um papel fundamental no trabalho que a gente faz. Então, a gente usa o GPS para localizar o veículo. E a localização é fundamental para você saber onde está e para você saber como chegar até o local de destino. O nosso GPS é um GPS bem sofisticado. Mas quando ele passa embaixo de árvores, quando ele está entre prédios muito altos, ele perde o sinal. E esse é o tipo de coisa que nunca pode acontecer. Então, imagina um veículo autônomo e, de repente, ele perde completamente o sinal e ele recebe um valor completamente sem nexo do GPS. Ele pode fazer qualquer coisa. Então, é fundamental que a gente tenha um sistema de localização que seja bastante confiável em todo tipo de situação. E uma vez que esse laser aqui, ele tem tanta informação, ele provê tanta informação, e ele consegue, inclusive, observar o chão, a gente consegue fazer mapas de algumas características importantes do ambiente e se localizar nesses mapas. Então, a princípio, o que a gente consegue detectar aqui são as guias. Então, a principal localização que nós temos interesse no carro é a localização lateral na vida. Então, imagina que eu estou dentro de uma rua de cinco, onde eu tenho cinco metros entre uma guia e outra. Eu tenho essa informação. Eu sei que aqui nesse trecho eu tenho cinco metros entre uma guia e outra. Se eu observo que eu estou a três metros daquela guia e dois metros daquela guia, eu sei exatamente onde eu estou. Então, a gente tem desenvolvido algoritmos de localização com base nessas informações. Esses algoritmos usam filtros probabilísticos para fazer essa estimativa de localização. E os resultados são bem interessantes. Então, aqui a gente tem um exemplo de localização. Aqui, esses pontos pretos correspondem ao mapa do ambiente. Os pontos vermelhos aqui são as guias que estão sendo observadas naquele momento. E elas devem estar bem sobrepostas com o mapa. E aqui eu tenho uma porção de pontos azuis que corresponde à probabilidade do veículo estar naquela posição. Então, aqui o veículo está se deslocando e ele está se localizando com base nas guias como referência. Então, essa aqui é uma utilidade muito importante para esse tipo de sensor do laser. Esse sensor vai além disso. Além de retornar a distância para os obstáculos, ele consegue retornar à reflectividade dos obstáculos. Então, eu consigo identificar, por exemplo, faixas de trânsito, porque elas são extremamente reflexivas. Elas são feitas para refletir a luz. Então, elas conseguem se destacar quando eu tenho esses pontos de laser. Então, aqui, depois de usar alguns algoritmos, eu consegui esse tipo de informação. Aqui, por exemplo, eu tenho uma faixa de trânsito, uma faixa de pedestre. Aqui eu tenho uma faixa segmentada. E um dos trabalhos em andamento é exatamente incorporar esse tipo de informação no mapa para que o carro tenha mais subsídios para poder fazer uma localização precisa sem precisar de GPS. Então, esse aqui é um dos mapas que nós temos atualmente. E aqui dá para ver toda a marcação das faixas de trânsito. Esse aqui é aquela alça da engenharia ambiental no Campus 2. Então, essa aqui é a via principal do Campus 2. E aí você tem uma saída. Os prédios ambiental ficam aqui embaixo. Então, aqui dá para ver toda a sinalização horizontal. Aqui ela passa de faixa segmentada para faixa contínua. Em algum lugar aqui dá para ver a faixa de pedestre também. Aqui dá para ver um pouquinho dela. Então, nós estamos incorporando esse tipo de informação na localização para conseguir um melhor desempenho. Outra funcionalidade desenvolvida pelo grupo é a detecção de semáforos. Então, esse aqui é um trabalho em andamento. Mas é fundamental que o veículo tenha condições de enxergar os semáforos no ambiente urbano e reagir de acordo. Então, aqui, por exemplo, ele enxergou o vermelho. Uma vez que ficou verde, ele sabe que ele pode seguir. Aqui, mas esse aqui estava verde. Aqui ele vai se aproximar de outro semáforo. Ele enxerga o semáforo. Ele vê que está vermelho. Ele sabe que ele tem que parar. Então, esses algoritmos ainda precisam ser um pouco mais desenvolvidos. Eles precisam aumentar a confiabilidade deles. Mas esse aqui é uma etapa importante desse trabalho. Por fim, eu falei de todas essas etapas de desenvolvimento e eu não falei da última. Então, em outubro de 2013, no mês passado, nós começamos a fazer testes nas ruas da cidade. Então, esses aqui são, até onde nós sabemos, são os primeiros testes de um veículo autônomo em um ambiente urbano na América Latina. Então, os Estados Unidos já realizou alguns testes. Tem alguns outros países da Europa que realizam. Na América Latina, até onde nós temos informação, esses aqui são os primeiros testes. Então, esses testes, eles contaram com a Secretaria de Transporte e Trânsito, com o apoio da Secretaria de Transporte e Trânsito, da Secretaria de Ciência e Tecnologia, para que a gente pudesse fazer esse teste de forma segura. Durante os testes, Então, os agentes de trânsito, eles estavam próximos do nosso carro de teste o tempo todo e eles tentavam isolar as outras pessoas, impedir que elas chegassem próximas do carro, porque a gente não pode comprometer a segurança dos outros motoristas. E nós usávamos os nossos próprios carros para gerar o trânsito em volta do veículo de teste, para deixar o teste mais real possível. Então, a maioria dos testes foram realizados nesse trajeto, que começa em frente ao SESC e termina em frente ao SESC. Então, aqui a gente tem retas grandes, onde dá para desenvolver uma boa velocidade, tem curvas bem abertas, curvas mais fechadas, tem uma porção de semáforos. Então, a gente achou que esse aqui era um cenário bem variado, que era possível testar praticamente todas as funcionalidades do veículo nesse trecho. Então, foram realizadas, no dia dos testes foram realizadas uma série de reportagens. O carro robô que dispensa a motorista foi testado hoje nas ruas de São Carlos, interior paulista. A repórter Flávia Travassos acompanhou. Um carrinho inteligente tem nome de mulher. Carina significa carro robótico inteligente para navegação autônoma. Chique, né? Claro, esse é o primeiro carro da América Latina que anda sozinho. Na bagagem está o segredo, o computador, que comanda todos os movimentos. Sem motorista? Mas é difícil imaginar algo assim, né? O veículo, desenvolvido pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da USP, tem oito sensores para identificar tudo o que está à sua volta. São os olhos do carro. O sensor laser, né? É que detecta toda a volta do carro, a presença de obstáculos. Para dar a partida, é preciso virar a chave, como em qualquer outro carro. Engatar a marcha, soltar o freio de mão e girar esse botão aqui. Pronto, olha só. O carro começou a andar sem ninguém no volante. É, daqui a alguns anos, o motorista vai ficar de lado. Eu acho que muito barbeiro vai perder a profissão, né? Repare, o volante mexe sozinho. O carro para quando tem pedestre atravessando a rua e quando o farol está vermelho. Tudo isso é possível porque a câmera instalada no Carina capta imagens em 360 graus. Hoje a gente sabe que a maior parte dos acidentes são causados por falha humana. Então a gente acredita que a tecnologia possa substituir o motorista humano e reduzir muito o número de acidentes nas ruas. Ah, que delícia. A gente vai no banco de trás, né? Então esses testes aqui, eles tiveram uma cobertura... Foi uma demonstração pública, eles tiveram uma cobertura grande da mídia. A EPTV também fez uma reportagem aí que cobriu em detalhes. E foi um teste bem sucedido, né? Foi um passo muito importante para a pesquisa nessa área. Esse aqui é um outro vídeo que nós fizemos uma semana antes do teste. Então é claro que... Bom, no dia do teste, da demonstração pública, nós tínhamos a presença do secretário de Ciência e Tecnologia, secretário de Transportes, e nós não podíamos correr o risco de... Quer dizer, nós tínhamos que reduzir o risco de ter algum problema. Então é claro que antes dessa data, nós realizamos uma porção de testes para garantir que tudo ia funcionar. E esse aqui é o vídeo que nós conseguimos de um desses testes. Então ele mostra todo o trajeto, né? E é um vídeo que ele... Ele mostra a parte interna do veículo, né? Nós tínhamos uma porção de câmeras externas também, e ele dá uma boa ideia de como estava tudo funcionando nessa data. Então aqui nós temos a parte interna do veículo, né? E aqui é uma câmera posicionada na parte traseira do veículo. Vou avançar um pouquinho. Aqui então o veículo começa o trajeto, bem na frente do SESC. Dá para perceber que... O controle do veículo, ele é bem suave, né? O veículo, ele... Olhando de fora, na verdade, até é difícil imaginar que ele não esteja sendo conduzido por um motorista humano, né? Ele não tem... Ele é bem estável. Ele está aqui entre as duas faixas, porque foi esse o... O trajeto que foi determinado para ele, né? Uma vez que tinha uma porção de outros veículos estacionados naquela faixa lateral, então nós achamos que era mais seguro que ele ficasse o mais distante possível deles. Então aqui dá para olhar o interior do veículo, né? E aqui dá para ter uma ideia do... Aí os alunos envolvidos no projeto, eles conseguem olhar essa tela aqui e saber que está tudo certo. Então fica passando aquele... Uma porção de números que a princípio não fazem muito sentido para nós, mas eles sabem meio o que está acontecendo. Então aqui o veículo vai se aproximar do farol, então já tem uma porção de outros carros parados. Aqui dá para ver os guardas de trânsito, aqui atrás, impedindo o trânsito de chegar próximo do veículo, mas isso é impossível, né? De garantir que isso aconteça. Então, eventualmente, outros carros entram pela lateral e o nosso carro tem que reagir de acordo. Então esse tipo de teste, inclusive, ele envolve um risco, né? Ele sempre envolve um risco grande. Por exemplo, esse carro não deveria estar passando aqui. Mas é impossível de impedir que isso aconteça. Então aqui ele para no farol. E tudo isso é inteiramente autônomo, né? A partir do momento que o veículo começou o trajeto, não tem mais nenhuma intervenção humana. Ele está parado porque ele sabe que ele tem que parar. Aqui nós temos o nosso cameraman, né? É um dos alunos do laboratório. E ele percebe que os outros veículos, que o sinal ficou verde, que outros veículos começaram a ir a andar. Ele vai seguindo o caminho dele. Aqui ele está parado. Ele fica verde. Ele continua seguindo o caminho. Essa aqui é uma das curvas mais fechadas que ele faz, né? Então ele... É a curva para retornar para o SESC, para quem conhece aí esse trajeto. Então ele faz a curva. Ele faz com bastante segurança, pelo meio da faixa. E assim por diante. E ele termina o trajeto. Então esse aqui é o... Bom, esse aqui é o estado atual desse desenvolvimento, né? Tem uma porção de trabalhos, então, em andamento, que ainda não foram incorporados no veículo, mas que estão em desenvolvimento e que devem ser incorporados aí nos próximos meses, nos próximos anos. Nós temos um grupo relativamente grande trabalhando nesse projeto. Hoje tem quatro ou cinco alunos de prós-graduação diretamente envolvidos no desenvolvimento do carro, mais uns quatro ou cinco que não trabalham diretamente no carro, mas trabalham no processamento dos dados, dos sensores, né? Em algoritmos que no futuro possam ser integrados aqui. Então, bom, antes de concluir, eu gostaria de manifestar publicamente meu agradecimento aí a todos os alunos e professores que fazem parte do projeto. Então, isso aqui não é o trabalho de uma pessoa só, né? Tem muita gente envolvida, e aí, principalmente, aos alunos de pós-graduação e também de graduação, que tem um papel fundamental no desenvolvimento dos algoritmos, nos testes extensivos que eles fazem, principalmente no Campus 2. A ambas as secretarias municipais aqui de São Carlos de Trânsito, de Ciência e Tecnologia, que têm apoiado o desenvolvimento do projeto e permitido que esse tipo de teste seja realizado na rua. aos agentes de trânsito, que têm uma paciência muito grande com a gente, e que têm dado todo apoio, e principalmente a FAPESP, CNPq e NCTSEC, que são as agências que financiam esse projeto. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado pela palestra, muito interessante. Então, a gente abre para perguntas, comentários. No sentido de ter os dois sistemas, o motorista tendo a direção do carro quando ele quiser, e a parte autônoma. Ah, bem observado. Isso faz parte dos nossos planos. Então, o carro, toda a parte mecânica e eletrônica dele foi concebida para permitir esse tipo de coisa. Então, hoje, nós não trabalhamos ainda nessa direção, mas faz parte dos nossos planos trabalhar em cooperação com o motorista. E o veículo em si permite esse tipo de funcionalidade. Por exemplo, toda a parte mecânica e eletrônica do veículo permite que o motorista vá dirigindo e se for identificado um obstáculo, um risco muito grande de colisão, o veículo pode tomar o comando, desviar e devolver o comando para o passageiro. Isso é bem possível. Todas essas funcionalidades de assumir o comando, elas são controladas por computador. Então, nós teríamos que trabalhar nos algoritmos que monitoram as situações de risco e que decidem quando a máquina vai tomar o controle. mas faz parte dos nossos planos atuar nessa área. Eu já estou pensando muito longe, mas no sentido tanto do condutor, quando ele faz esse tipo de alteração no sistema, você, entre aspas, gravar isso no sistema inteligente do carro para quando, eventualmente, um outro momento acontecer, o carro já tome a decisão por ele mesmo e não precisa interferir, o motorista interferir para que isso aconteça. Pode ser. É uma sugestão válida. Na verdade, essa área tem uma porção de problemas em aberto. Então, essa seria certamente mais uma linha de trabalho interessante. Atualmente, nós temos um problema muito sério de recursos humanos no grupo, então a gente não consegue explorar todas as ideias interessantes que nós temos. Mas o aprendizado com o motorista é um aspecto muito importante para desenvolver. Imagina que nós dirigimos de formas diferentes. Tem gente que dirige de uma forma muito mais agressiva, mais conservadora. Seria muito interessante que o nosso veículo autônomo aprendesse com cada motorista a forma ideal de dirigir. E as situações, a ação que o motorista realiza diante de cada situação. Então, essa é uma área de pesquisa extremamente promissora, que ainda está em aberto. Denis, uma pergunta de Cunha, assim, comercial. Eu reparei que você fez a apresentação dos Estados Unidos de empresas norte-americanas com bilhões e bilhões de dólares investidos nessa área. No entanto, você só tem apoio, pelo que eu percebi, principalmente do governo. Você tem alguma parceria com a indústria nacional na área automotiva? Alguém se interessou? Muito boa pergunta. Em geral, as indústrias automotivas investem muito pouco em pesquisa no Brasil. Então, todas elas têm investimento nessa área, nas suas matrizes. A Fiat investe massivamente na Itália e nos países europeus, de uma forma geral. E, da mesma forma, acontece com as outras. Infelizmente, é muito mais difícil conseguir esse tipo de apoio das empresas aqui no Brasil. Em geral, eles oferecem veículos. Então, se você precisar de um veículo para fazer testes, eles têm uma porção de veículos de teste que eles usam e que eles não podem vender. E eles doam esses veículos. Isso não é um problema. Mas um investimento maior é muito difícil conseguir que eles façam. Respondendo à segunda parte, nós temos trabalhos com empresas hoje, não exatamente da área automotiva, urbana, mas nós temos trabalhos com empresas nessa área. As empresas, em geral, elas não permitem que sejam divulgados esses detalhes, porque elas consideram isso como sendo uma vantagem comercial, a não divulgação. Então, hoje em dia, nós trabalhamos também com empresas. Então, não empresas automotivas, não com a Fiat, com a GM, mas com outras empresas de áreas relacionadas que têm interesse no desenvolvimento dessa tecnologia. Então, o grupo hoje trabalha assim. Você tinha falado que na parte de automação já está praticamente tudo resolvido. Eu queria saber, como resolvido está isso? Por exemplo, em termos de uma chuva muito forte ou alguma condição climática um pouco adversa, os sensores estão atualmente capazes de lidar com esse tipo de situação? Ou, por exemplo, uma outra coisa, tem um buraco na rua, que nos nossos estados é uma infelicidade, mas tem bastante, o programa, o software, ele vai permitir que você entre um pouquinho na contramão e desvie o buraco, ele consegue ver a profundidade do buraco para ver a periculosidade de colocar o pneu em cima desse buraco. E uma outra pergunta é, como você compara, parabéns pelo seu trabalho, excelente, o trabalho de vocês todos, como é que você compara o seu trabalho, o atual estágio do Carina 2, com o carro da Google e os outros que já estão à frente há mais tempo no mercado? Perfeito. A primeira pergunta, então, eu acho que nós temos acesso a algumas informações dos principais grupos em conferências. Então, eles mostram resultados, e eles mostram resultados impressionantes. Então, a própria Google, ela mostra vídeos do veículo andando em situações extremamente adversas. Então, em situações onde realmente você tem muita gente próximo ao veículo e ele tem que fazer manobras extremamente precisas, ele dirige bem rápido com precisão. É difícil dizer quão próximo a gente está de um estágio onde realmente você pode vender comercialmente essa tecnologia. Então, acredita-se que a gente está muito próximo e os pesquisadores dos principais grupos falam alguma coisa entre 3, 4, 5 anos para você, de fato, afirmar que o veículo ele dirige melhor do que o ser humano. Então, se você levar em consideração todo o histórico do desenvolvimento, nós estamos relativamente próximos. A tecnologia de sensores tem melhorado muito. Então, dessa época, do ano 2005, 2007, que nós tivemos essas grandes competições, apareceram várias empresas fabricando sensores exclusivamente para o mercado automotivo. Então, o próprio sensor que nós usamos, o laser, que enxerga 360 graus, ele foi criado entre 2005 e 2007. Então, as empresas observaram aquelas competições e como aquilo chamou a atenção da indústria automotiva e foram criadas tecnologias direcionadas para esse mercado. Então, é claro que é difícil afirmar que os sensores e os sistemas vão funcionar em toda e qualquer situação, mas eles já são desenvolvidos hoje para esse mercado, para funcionar em situações adversas. O nosso laser, por exemplo, nós usamos ele com chuva. Nós testamos ele com chuva e o fabricante garante que ele funciona. Agora, nós não vamos testá-lo numa tempestade, para ter certeza que o fabricante está falando a verdade. Então, eu acredito que isso não vai ser um impedimento para o uso dessa tecnologia. Mesmo que eles não estejam hoje 100% prontos para todo tipo de situação, eu acho que eles vão estar em pouco tempo. Esse tipo de sensor laser, por exemplo, que tem um elemento mecânico, já está sendo substituído por radares, onde você não tem peças móveis, que funcionam muito bem diante de poeira, neblina e chuva. Então, esse amadurecimento tecnológico é muito rápido. Uma vez que isso tiver um potencial real de entrar no mercado, isso vai ser muito rápido e vai funcionar. E a última pergunta era a do buraco. Eu acredito que mesmo o carro da Google estando tão bem desenvolvido como o militar, não sei se ele consegue lidar com esse tipo de problema ainda. Porque aí você tem... Imagina que você tem um buraco muito grande e que você tenha que cruzar a pista na contramão. Nós conseguimos fazer isso muito bem. A gente tem uma condição, uma capacidade de avaliar a situação, observar que não vem vindo nenhum veículo. E muitas vezes nós observamos que vem vindo outro veículo, mas que o motorista do outro veículo não nos enxergou e de certa forma permitiu que nós fizéssemos essa manobra. Isso é muito difícil de incorporar num veículo. Então, eu acredito que eles vão funcionar muito bem em situações favoráveis. Em situações extremamente adversas, eu acho que vai demorar mais um pouco para que os veículos sejam capazes de fazer tudo isso. Então, esses não são problemas fáceis, mesmo porque a gente pode criar uma porção de exceções à regra. Você mencionou um buraco onde a gente tem que andar pela contramão, mas tem uma porção de outras exceções e seria muito difícil incorporar tudo isso na inteligência do veículo. Tinha uma pergunta mais ou menos da mesma linha que a anterior, que dirigir um carro parece ser um problema bastante complexo para o computador resolver. A gente tem que lembrar que a aviação já passou por esse estágio. Pilotar um avião é muito mais simples do que dirigir um carro, porque tem muito menos obstáculo no caminho. E, mesmo assim, os sistemas mais sofisticados de aviação cometem erros grosseiros ainda hoje. Ninguém entraria num avião sem piloto. hoje, apesar de a maior parte do tempo ser dirigido só pelo computador, ser pilotado só pelo computador. Então, acho que parece ser um problema bastante complexo mesmo por um tempo tão curto de 3, 4 anos, como você colocou aqui. E a pergunta, esse era só um comentário, a pergunta era no sentido de que não parece um contrassenso a gente estar querendo usar uma tecnologia tão sofisticada para fazer um carro individual andar sozinho, enquanto que talvez o caminho mais correto seria usar a tecnologia para deixar de usar o carro? Excelente observação. Na verdade, esse tipo de tecnologia também vai nessa direção. Eu acho que é um consenso entre nós que é um desperdício que cada um tenha seu carro. Hoje, a gente tem o problema do trânsito urbano. Não faz muito sentido. Se a gente for pensar, por exemplo, quanto tempo por dia nós usamos o nosso carro? Nas 24 horas do dia, quanto tempo nós estamos dentro do carro dirigindo, nós vamos chegar à conclusão que a maior parte do tempo ele fica parado na garagem. Então, esse tipo de tecnologia, ele também pode ser usado nessa direção, por exemplo, na condição de transporte público, de forma eficiente, e principalmente no uso racional dos veículos. Então, a Google, por exemplo, ela não tem interesse em vender veículos. Mas dizem os pesquisadores de lá que um dos interesses da empresa é criar um serviço de táxi autônomo. Onde, no futuro, vislumbrando aí o futuro distante, as pessoas não precisassem mais ter carro. Elas usariam o celular para chamar um veículo autônomo, o veículo chegaria, levaria até o local de destino e ele estaria disponível para outras pessoas. Então, o interesse da Google, até onde nós sabemos que não é uma informação oficial da empresa, é usar essa tecnologia para desenvolver um serviço de transporte mais inteligente. E, de fato, eu acho que essa estimativa de três a cinco anos, ela é curta, mas essa não é uma estimativa de quando essa tecnologia vai chegar no mercado. Essa é uma estimativa de que eu imagino que é uma tecnologia, quando a tecnologia vai estar madura e vai funcionar bem na maior parte dos casos. Então, eu acho que em 98% das situações vai ser muito seguro andar com carro e ele vai ser muito eficiente. Mas, talvez, esses dois por cento ainda impeçam de chegar no mercado. E, na verdade, a gente não sabe como vai ser a transição. Tem um consenso entre os pesquisadores que isso vai acontecer um dia. Não é uma questão de se vai acontecer, mas é uma questão de quando vai acontecer. Pode demorar muitas décadas, mas é uma questão que ninguém sabe resolver se as pessoas, se a sociedade está preparada para isso, se as pessoas, se elas aceitam esse tipo de tecnologia. E não é muito confortável andar num veículo autônomo, mesmo em baixa velocidade. A gente tem uma sensação de falta de controle, e não é uma sensação muito fácil de se acostumar no início. Uma outra coisa, a gente observa também quando a gente faz testes, que as pessoas têm uma reação muito interessante quando elas observam o veículo autônomo. Mesmo dentro do campus da universidade, elas estão andando ali no campus e elas não notam que o veículo é autônomo. Quando elas percebem, quando elas olham pela janela e não vêem ninguém no banco do motorista, elas ficam apavoradas e tentam sair de perto do carro autônomo o mais rápido possível. Então, a gente vai ter um longo período de adaptação onde o veículo vai trabalhar junto com as pessoas, como você tinha dito. Então, vai ser muito comum, por exemplo, a gente estar no trânsito, na marginal, tinha que ter toda parada no dia de chuva. A gente aperta um botão de automático, ele vai seguindo ali e quando chega uma situação que exige um pouquinho mais de atenção, a gente retoma. Eu acho que ainda vai ter um longo período de transição. Aí fica muito difícil estimar quanto esse período vai levar. O que é uma questão de desemprego? Consequência para quem trabalha na área? Acho que afinal é verba do governo. Sim. Eu acho que esse tipo de problema ele existe. Na verdade, naturalmente, são perdidos alguns empregos e algumas funções, mas são criados outros no desenvolvimento tecnológico. Eu acho que, por exemplo, essa pergunta cabe muito bem para o mercado de máquinas agrícolas. Então, hoje, os fabricantes de máquinas agrícolas têm muito problema com os recursos humanos. existem hoje tratores, por exemplo, e outras máquinas que custam meio milhão, seiscentos mil reais. São máquinas extremamente sofisticadas e a cabine delas é praticamente o controle é um computador. É um painel com uma porção de informações de altíssimo nível e até certo ponto complexas de serem operadas. E existe um déficit muito grande de mão de obra especializada para controlar essas máquinas. O que acontece é que, às vezes, o piloto, o condutor de uma máquina dessa, não tem o conhecimento suficiente para aproveitar os recursos e acaba até danificando a máquina. Então, tem um interesse muito grande das empresas de desenvolvimento de máquinas agrícolas de substituir o consultor humano. Isso vai permitir que as máquinas operem de uma maneira muito mais adequada, isso tem ganhos de produtividade, o erro humano vai diminuir bastante. Nós, certamente, teríamos um prejuízo no número de empregos de condutores de máquinas agrícolas. Por outro lado, tem-se um ganho de produtividade muito maior e abre-se vagas no desenvolvimento tecnológico. Então, de certa forma, eu acredito que nós trocamos empregos, um tipo de emprego por outro. Eu acho que... Eu não sei até que ponto essa equação é exatamente. mas é uma tendência que, de certa forma, é irreversível. Em pouco tempo, essas máquinas vão estar fazendo esse trabalho muito bem. E as empresas que não optarem por essa tecnologia... Em pouco tempo, não. Esse pouco tempo é relativo. Mas empresas que não optarem pelo uso desse tipo de tecnologia vão estar em desvantagem, certamente. Então, vamos agradecer ao professor Denis por essa palestra. e ela vai estar disponível no site em alguns dias. E eu gostaria de lembrar de você, então, que a próxima palestra vai ser em março, dia 18 de março, terça-feira, às 19 horas. E o título é Tudo o que você sempre quis saber.